Ali, gente, escorreu a mão da minha mão, dá pra ver, olha o drama que ela fez, ai Olha a reação da Rafa, ela ficou muito triste, meu Deus ficou chocado e o Sergin comendo, mas enfim, a Rafa ficou muito triste Gente, hoje eu vim aqui falar de um assunto polêmico, BBB, RL e a minha expulsão Eles me expulsaram por uma coisa totalmente não feita, por uma coisa que eu não merecia ter sido expulsa, entendeu? Então eu tô muito chateada e hoje eu vou reagir nesse vídeo com vocês Aqui nós temos o episódio 5 do BBB, que foi o episódio que infelizmente a melhor participante do BBB deixou o programa Que na casa sonhou Me expulsaram no meu ponto de vista muito injustamente, muitas pessoas só me falaram, foi injusto Pra quem não sabe, eu fui vencedora do BBB, 21 ano passado E eu acho que eu merecia esse prêmio de novo assim, porque eu sou uma pessoa muito esforçada, sou uma pessoa muito dedicada Tudo bem Então hoje eu vou mostrar pra vocês e vamos reagir juntos a minha expulsão do BBB, então se vocês querem vídeos assim, reagindo às injustiças que eu passei no BBB Deixa muito like nesse vídeo e já se inscreve no canal Então, bora lá Gente, claramente dá pra ver que o balde caiu da minha mão, eu vou até voltar Claramente, gente, olha isso Tava muito pesado e eu deixei cair Ai, 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 ô Ricardo, foi sem querer Foi sem querer, foi sem querer Ali, ó, eu falei, pedi desculpa, falei que foi sem querer Falei que foi sem querer, falei que foi sem querer É um jogo, não pode ser planta E eu vejo isso como... Eu queria falar que esse momento aqui foi realmente muito tenso Eu gostava muito do Matheus como participante lá dentro Mas, sinceramente, eu acho que ele se perdeu no personagem às vezes Ele não se falava muito Ele não gostava de se impor E eu acho que isso atrapalhou o desempenho dele no jogo Com o que fez a não vitória dele E eu acho que o Luiz passou todos os vídeos É, Luiz, por favor Ele já levantou aqui com um pouco de empáfia E o Matheus continuou sentado, deu um lacre e me acendendo a baixo É a vez do Matheus Senta, por favor, vamos respeitar Vamos respeitar, todo mundo respeitou quando você falou Bom, vamos lá Rafa, quem você acha que sai hoje? Hoje? A eliminação é gorda? É agora? Também teve a eliminação surpresa Que foi um episódio muito triste na casa A Giovana fazendo de amigas da noite, você não era uma amiga de lá dentro, beleza? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo, seu apresentador de hoje O Antônio teve um probleminha, mas já já ele tá de volta, tá tudo bem Foi um choque pra casa quando o Ricardo entrou no lugar do Antônio E hoje aqui no BBBRL a gente tem muita novidade Tem eliminação, almoço do anjo, jogo da discórdia Então já deixe seu like, se inscreve no canal E vamos lá ver como foi o almoço do anjo Cara, eu tô muito preocupada Acho que eu vou sair nesse paredão Não, cara, tipo, eu acho que tu tá forte lá fora Eu não acho que o Luiz Eu não lembro de ele serem muito amigas Essa conversa aqui aconteceu no óculos Eu tô forte, eu com certeza vou sair Não, você já voltou de um paredão, cara Pô, mas, sei lá, não sei Tem que ter mais feita Matheus, ele só fala quando ele tá com a Giovana Não é engraçado isso Tem que acreditar em você E aí, gente? A Stephanie chegando pra pegar fofoca sempre assim Eu? Não, não, não foi isso Eu acho que não vai sair, tá? Tem que ser o Luiz Realmente foi aaaah Eu acho que ele fosse o Luiz, entendeu? Também Porque eu acho que assim Ah, não sei o que Giovana Piton, Giovana Piton Eu acho que a cobra, na verdade, é ele Também concordo Se eu sou a Piton, já é a Cascavel Porque não é a Bira Estilando Eu acho que ele tá fazendo um jogo de duas caras, entendeu? Ele ficou com raiva Porque aí ele falou que eu mostrei pro Brasil Que a gente fez a aliança, não sei o que Será que a gente tá numa casa com câmera? Se é verdade Esse ponto eu converso Eu concordo com a Giovana Mas eu vou pular pra parte mais interessante Que foi isso aqui no quarto do líder Que foi o almoço do anjo O almoço tava muito gostoso Gente, você tá cortada? Eu tô tentando cortar, é isso mesmo? Palmeiras tava uma delícia Mas eu vou pular aqui pra parte que importa Eu acho que creio que todo mundo tá assistindo o vídeo por essa parte Foi o jogo da Discord que eu fui expulsa justamente Chegou a hora que eu vou lá pra Letícia Então vamos lá É a vez da Juliana Vamos respeitar, por favor, pessoal Nem respeito eu tinha dentro daquela casa, né? Vou dar pra Letícia Fala muito, faz pouco Lacrei Como sempre o latrão No outro jogo da Discord, o primeiro Ela tava gritando Todo mundo chamava ela de planta Inclusive ela adora estampas de natureza Eu lacrei muito nessa fala Ela realmente tava com vestido de planta Essa grama aqui faz mais coisa do que ela Mas eu acho que ela Ela realmente faz pouco Porque naquele dia que tava todo mundo acusando ela Ela ficou super revoltada Começou a dar xilique Começou a gritar Ah, eu sou planta Isso aconteceu, melhor Quem me deixa logo no jogo da Discord Porque aqui nos dias normais Ela passa sim por mim, ó Gente, eu falo lacronda Cada coisa que eu falo é um lacrida Eu já não tinha que ter sido expulsa dessa casa Porque eu já tava rendendo entretenimento aqui dentro Então pra mim ela fala muito faz pouco Eu posso falar? Não pode, não Não, Letícia, você vai Ricardo, eu tô falando com você Eu posso falar? Não, Letícia, você vai ter muito tempo Pra conversar com ela Depois do programa Não, depois eu não quero falar com ela mais não Não quero falar com ela não Realmente tu falou É porque eu fiz pulsa É a escolha de vocês Mas agora não É a vez da Juliana Vamos lá, brother Vocês concordam ou não? Injusto isso aí, entendeu? Todo mundo concordando A Juliana pode jogar o balde nela Viu quem concordou? Giovana Pitão Amigo, eu acho que você tem que reagir Você não pode deixar as pessoas te calarem A gente fica esperando algo de alguém Entendeu? E aí a gente recebe E agora foi a hora que Infelizmente eu fiz pulsa Mais de um giro, gente Uma coisa muito injusta Eu não fiz pulpa Inclusive, desculpa Desde um momento Ali, gente Escorreu a banda da minha mão Dá pra ver Olha o drama que ela fez Ai Peraí, atenção Olha só Eu vou jogar Olha só Olha só O balde escorregou da minha mão Tava muito pesado, gente Escorregou Eu não fiz o balde Olha o drama que ela fez Com uma porradinha de balde de plástico Na cabeça Eu pedi escorregou da minha mão Foi sem querer Eu pedi escorregou na mesma hora Ela foi super dramática Super dramática É, vamos ter cuidado Letícia, tá tudo bem? Olha o drama que ela fez Com uma mini maldada E nem pra querer Escorregou Ai Escorregou Me deixa revoltada Gente, foi sem querer Escorregou da minha mão Tava muito pesado É pra ter cuidado Não é pra ter violência Gente, eu não agredi ninguém Foi sem querer Todo mundo viu Todo mundo viu o drama que a Letícia fez A casa perdeu o brilho Depois que eu saí, né? Todo mundo concorda Gente, foi sem querer Letícia, tá tudo bem? Então vamos seguir o jogo E agora, momentos que todos esperavam A reação das pessoas Quando eu fui expulsa Aê Parabéns Eu cheguei super receptiva Com uma porradinha Você gosta de falar de quê? Com vontade, gente Ai, gente Eu era feliz Eu não sabia Peguei o Rock Você tava muito Tá bem? Entrou o pessoal Entrou o pessoal Tá bem? Entrou o pessoal Eu não conversava 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 Alguém quer o Rock? Eu posso pegar esse? Eu posso pegar esse chocolate aqui? Fica à vontade Pode pegar o Rock Alguém quer o Rock? Hum, que bom Não, eu não quero o Rock Eu tava sendo tão feliz Eu não sabia Obrigada Nossa, a gente A gente falou assim Ai, a gente tem que pegar, né? A gente tem que vencer essa liderança A gente conseguiu A gente conseguiu Deu certo Eu peço A gente tá no link de novo, né? Eu tô muito feliz Agora a gente torceu Pra providão Eu tava com tanta esperança De fazer a providão Imagina Não, mas se eu pego Eu vou proteger Onde vocês, sabe? Porque eles vão Onde nós Então é quem Claro Onde? Eu vou proteger Quem, hein? Como você acha? Aqui a gente conversou Sobre votos Agora, gente Foi quando eu fui expulsa Foi mais triste E eles vão viver juntos Tudo pra mim Mas é uma criança Eu não tenho paciência Você tem que Você tem que também Se controlar um pouco Tipo assim Parece que tu caiu muito Na pilha dele Igual numa cidade A Rafa Ela chegou pra falar Com você E tu já, tipo Deu um corte nela Eu acho que Eu acho que De repente As pessoas podem ver isso Podem te ver como arrogante Alguma coisa assim Não, gente Agora Eu fui chamada Ai Eu mal sabia Eu que ia ser Tipo Minha última vez Na casa Se a gente esquece Ganhar da prova Quem tu acha Que ela votaria Então Eu acho que Ela me colocaria Entendi Eu quero ver a reação deles Você acha que Ela te colocaria Ela me colocaria E você Eu acho que Ela não te colocaria Colocaria quem? Ela me Tu viu como ela Falou muito Descordia? Eu acho que Ela ia em mim Ela é tanto ameaçada Pela casa Pode ser Pode ser Não Mas Você sendo líder Coloca quem Feio Eu acho que Será que eles eram falsos? Atenção BBB A Juliana Está Eliminada Pela sua atitude No jogo Cara Isso é muito injusto Eu não supero até hoje Que eu fiz por ser do jogo Não toleramos Nenhum tipo De agressão No nosso programa O jogo Serve Normalmente E em breve Teremos a prova Olha a reação da Rafa Ela ficou muito triste Meu Deus Ficou chocado E o Serginho Comelo Mas enfim A Rafa ficou muito triste Ela gostava Ela gostava de mim de verdade Ah não Ai Ju não 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 Eles excluíram o Serginho Tadinho Não Foi sem querer Foi sem querer produção Foi sem querer Meu Deus Todo mundo Viu que foi sem querer Meu Deus Mano Então Calma aí Calma aí Calma aí Isso muda tudo No jogo Isso muda tudo No jogo E ninguém se preocupou Com a minha saída Mateus A única coisa que ele se preocupou Foi que mudou o jogo São 3 contra 3 São 3 contra 3 E olha só Mas o problema é que ele é o líder Sim ele é o líder Mas ele não consegue Olha só Vamos colocar o pior cenário aqui Algum deles pega o Anjo Ou o Serginho Ou o Rafaela Um dos dois vai ficar sobrando Não tem como imunizar os três Pode até ir Pode até ir um de nós Pode ir dois do nosso quarto Mas o que eles vai A Giovana que se fazer Tipo é minha amiga Não sei malu É isso E a gente vai ter que Juntar as torcidas É isso Tem que juntar todos os fanclubs Pô vocês aí Toquem pela gente Tipo Olha isso Eles aproveitaram a minha saída Pra fazer mutirão de votos Vamos fazer mutirão A gente vai Quem não tiver mutirão A gente vai E é isso Não Isso se eles pegarem o Anjo Porque se a gente pegar É o melhor cenário possível Porque a gente consegue Eu tô muito decepcionada São todos muito falsos Proteger alguém Eu acho que A gente teria que proteger A Giovana Mas o líder indica primeiro Eu acho Eu quero ver a reação No meu quarto A gente Ela tava aqui agora Ela fez um coraçãozinho No seu rosto Lá na festa Ah vocês iam ficar Gente eu sei que é difícil A gente sabe que pode acontecer Tudo aqui no jogo Mas a gente vai se encontrar Lá fora De qualquer jeito Entendeu Fica tranquilo cara Cara o Serginho ficou muito triste Também tadinho Meu Deus ele pegou o banco Ele pegou o estaleco Meu Deus gente ele ficou muito revoltado Ele pegou o que eles falaram Não pode não pode Tu viu o que eles falaram Olha só Sei que o clima Desse início Mas tem que se concentrar Na prova do Anjo O jogo não acabou Só ganhar por ela É isso Por ela Por ela Por ela Por ela Ai gente que lindo Que eles fizeram Por ela Gente eu estou chocada A Giovana que se dizia Super minha amiga Não ficou nem um pouco triste Matheus pensou Estratégia de jogo Meu quarto Foi o único que se uniu Fez o hashtag por ela Achei muito fofo É isso né gente A gente vai decepcionando Ao longo da vida Não gostei Fiquei decepcionada Com a reação de alguns sim Mas se você concorda Que essa expulsão Também foi injusta Se vocês viram Que foi se inscreveu Deixa o like nesse vídeo Comenta aqui embaixo E também não esquece De se inscrever no canal Porque eu estou muito chateada Eu não tenho nem palavras Para finalizar esse vídeo A não ser a palavra decepção Meus amigos Não é muito ruim Eu estou vendo tudo isso agora Então se você também Acho que minha expulsão Foi injusta Que eu deveria ter ganhado o prêmio Deixa um like Comenta aqui embaixo Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau